Hoje é aniversário dele E eu já sei o que eu vou dar pra ele O meu presente, melhor igual não tem Me arrasta pra base e me chama de neném Comprei o lança pra bafora com ele Em cima da laje eu sento o Kiko no dele Loca de L, eu faço um movimento Em pino de 4, ele empurra e joga dentro Comprei o lança pra bafora com ele Em cima da laje eu sento o Kiko no dele Loca de L, eu faço um movimento Em pino de 4, ele empurra e joga dentro Comprei o lança pra bafora com ele Em cima da laje eu sento o Kiko no dele Loca de L, eu faço um movimento Em pino de 4, ele empurra e joga dentro S2K tá baforando, empurrando nessa chuca BL tá baforando, empurrando nessa chuca S2K tá bafora com ele em pino de 4, ele empurra e joga dentro S2K tá baforando, empurrando monteowe S3K tá baforando, empurrando, 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 empurrando na espécie Amém.